E nós seria ó, um casal perfeito ou um casal errado Só sei que uma coisa é certa aqui, eu fiz foi ter te amado Menina imprevisível, mas meio radical No tempo ela tá bem, mas do nada ela fica mal, mas eu adoro Esse seu jeito, menina orgulhosa tem O corpo perfeito, mas não acha que é gostosa e ela é simples Mais complicada, difícil de calcular Do nada, escutando um projota na varanda da sua casa Ela começa a viajar, essa garota É um punhado de perguntas sem resposta O mais engraçado é que ela gosta de festa, mas não gosta que ninguém te encosta Muito corajosa, mas tem medo de ser abandonada Tem medo de arriscar e perceber que arriscou por nada No mundo da putaria ela trancou os sentimentos Pra não se apegar e não ter arrependimento Ela tem medo do amor e medo de ser amada Ela pergunta o que tu viu em mim e eu respondo o que nem me faltava Garota, ó, eu não sou perfeito e nem quero ser Uma coisa certa que eu quero você Tô pronto pra resposta, então pode falar Não sei se vai embora ou se vai ficar Se escolher parte de bom eu vou entender Mas se escolher ficar não vai se arrepender Se escolher ficar não vai se arrepender Se escolher ficar não vai se arrepender Cê viu que falta pouco pra nós ser feliz? Vamos conhecer o mundo, Roma, Caribe ou Paris Foi feito pra você e você foi feita pra mim Imagina nós dois um pôr do sol no Havaí Seria divertido ao mesmo tempo embaçado Colchão nosso é areia e as estrelas refletiram no passado Onde cê tava, garota? Será que eu não te achava agora que eu achei? Espero sua resposta pra continuar nossa jornada Amém